Olá, amada Santa Rosa, paz do Senhor, e cuidado com as brechas que você dá, viu? Porque quando você concede brechas, o inimigo tem a legalidade, o diabo na verdade, né? Tem a legalidade de agir, de tomar, de usar você contra os seus parentes, contra os seus amigos. Daí na verdade depois as pessoas vão perguntar, você viu o que você fez? Você viu o que você falou? Você vai falar assim, nossa, não lembro de nada. É porque não é você que está no controle daí. Cuidado, como você concede brechas, pecando, errando. O pecado é a transgressão da lei, portanto cuidado para não pecar, para não errar. Pois, depois você dará legalidade para o diabo. Aí ele tem a autoridade, sabe? Mas ele tem a legalidade concedida por você. Portanto, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Portanto, não quer errar, não quer pecar. Conheça os mandamentos de Deus, que na paz do Senhor abençoe.